À Generali, vamos buscar a globalidade, a alma do leão. A Generali é representada também por um leão. E esta globalidade, esta presença em mais de 50 países, servindo 86 milhões de clientes por 82 mil colaboradores, fazem com que nós consigamos aprender diariamente, atuar sobre o feedback de cada cliente. E é isso que nós também queremos trazer para a nossa proposta de valor em Portugal. Foi um processo longo, ponderado, pausado, com estudos de mercado. A marca Tranquilidade é uma marca mais do que conhecida, admirada por todos os portugueses, que queremos manter todos os atributos que a marca tem. É super poderosa, tem imensa energia, é dinâmica, é inovadora. A marca Generali é menos conhecida do público em geral, ainda assim muito conhecida já das pessoas que trabalham internamente a marca Tranquilidade. O grupo Generali é vermelho. Para as pessoas é um grupo muito importante na indústria asseguradora a nível mundial. Tem mais de 82 mil colaboradores, está presente em mais de 50 países, 68 milhões de clientes. Portanto, é um grupo com uma reputação enorme nos seguros. O leão representa a alma, a força, a robustez, a solidez, a confiança. E o encarnado está presente, é a alma. Do outro lado, a tranquilidade, o verde, a inovação, a presença no mercado, a admiração que as pessoas já têm pela marca Tranquilidade. O que nós fizemos foi aqui como se fosse um choque, uma explosão, em que resulta o encarnado com o verde, que quisemos manter justamente para mostrar a atitude de todos aqueles que trabalharam há mais de 150 anos, que trabalham esta marca. Portanto, o verde estará naquilo que nós chamamos o herói da história e o encarnado estará no fundo, para que consigamos, em harmonia, passar os valores desta nova marca, que é a Generali Tranquilidade. Os valores desta junção, eu diria que é a preocupação pelo cliente. E, portanto, o toque humano, a proximidade, o querer estar presente na vida dos nossos clientes, é o posicionamento que nós queremos. Como é que vamos fazer isto? Vamos buscar ao Grupo Generali também muito da proposta de valor, de todos estes clientes com os quais nós trabalhamos a nível do grupo e aprendemos todos os dias. Portanto, vamos reforçar a forma como nos entregamos aos clientes. O momento da venda em seguros, na indústria seguradora, é muito importante. Em qualquer indústria, que o cliente perceba, efetivamente, o valor do que está a comprar, mas um seguro não se usa no momento da compra. E o que acontece é que, e é onde nós nos queremos posicionar, é justamente na qualidade de serviço. Portanto, quando o cliente precisar da Generali Tranquilidade, nós conseguirmos responder recorrendo à tecnologia, recorrendo a uma conversa que pode ser simples com o cliente, mas que faz a diferença naquele momento, melhorando e ouvindo, atuando sobre o feedback dos clientes, para que consigamos sempre melhorar a nossa proposta de valor. Temos à nossa disposição também, através do Grupo Generali, inúmeras plataformas que vão ajudar no aconselhamento dos nossos agentes, para que consigam entregar a melhor oferta ao cliente final. e o melhor serviço ao nosso cliente. Lançámos uma campanha, vem agora explicar ao mercado que a tranquilidade continua como Generali Tranquilidade. E a analogia era, a proteção que nós já entregávamos, de uma qualidade reconhecida, vai ficar ainda melhor. Portanto, nós estávamos bem, queremos ficar ainda melhor. E a analogia perfeita é, todos nós temos o nosso lugar seguro, queremos um lugar ainda mais seguro. O seu lugar seguro, ainda mais seguro, é a assinatura da nova campanha. Esperemos que gostem. Vai estar presente nos meios digitais e vamos fazer muito barulho à volta dessa campanha, para que justamente os atributos que nós tínhamos na tranquilidade e com os quais nos identificamos, passem para a Generali Tranquilidade. Sabemos que vai ser faseado, sabemos que não vai ser apreendido por todos numa primeira fase desta campanha, mas vamos fazer aqui um esforço e várias vagas das campanhas para que o nome Generali Tranquilidade fique cada vez mais presente na cabeça dos nossos clientes e não clientes, obviamente. Optámos por fazer a campanha digital com muita força, em que achamos que vai ser partilhada e partilhada pelos nossos clientes e pelos nossos agentes e, portanto, vamos chegar a um grande número de pessoas e este era o objetivo. O digital está cada vez mais presente na vida dos portugueses e, nesse sentido, achámos que devíamos começar pelo digital. A segunda fase da campanha é uma campanha onde vamos celebrar, vamos ter viagens ao mundo Generali, com uma ativação muito simples na nossa app, mais uma vez, também para fomentar as aplicações digitais. A Associação ao Futebol poderá passar também, aí sim, por meios mais autofome e não tão digitais, mas ainda também estamos a analisar. A indústria seguradora é uma indústria que precisa de proximidade com o cliente final e nós queremos estar perto dos nossos clientes quando os clientes estão descontraídos. Neste sentido, apostámos há dois anos no Rock in Rio, que foi um enorme sucesso e vamos repeti-lo este ano. A Associação ao Futebol e sermos a seguradora oficial das seleções feminina e masculina vem pelo amor que todos os portugueses também têm ao futebol e pelas marcas que estão próximas das seleções nacionais serem naturalmente também acarinhadas pelos portugueses. e foi esta a associação que fizemos. Achamos que vai ajudar a construir a nossa nova marca, que é um passo importante, o general e a tranquilidade, e daí esta aposta. A Associação ao Futebol e sermos a segurada. A Associação ao Futebol e sermos a segurada. A Associação ao Futebol e sermos a segurada.